Quando eu era criança, eu ficava sempre ansioso pelo próximo dia que eu iria para casa dos meus avós. Lá, eu ficava sentado de frente para a mesa da cozinha, onde a minha avó, a Tse, cozinhava minhas comidas preferidas. O Zeid era o mais animado, com uma voz carregada com aquele sotaque de quem atravessou o mundo para chegar aqui. Ela me contava as suas histórias e me mostrava um mundo bem distante e diferente do que eu vivia e conhecia. Qual foi a sua reação? Fria. Você chorou ou não? Não sei, eu não choro. Fria. Minha mãe me vai surgir. Eu vivia com ela. Você deve ter uma mãe e uma irmã, alguém como eu. No meio de uma guerra, ela tocou no quadro humano do cara. O que eu tinha para riscar? A tua avó tinha o nariz polonês. Sara, Rusque, Tsecha, Estera. Ela tem uma profusão, né, de nomes, assim. Ela podia ser pega por essa mentira. Então, ela constantemente estava precisando fugir. Como eu volto, não volto. Sei que eu queria viver. Mas tudo que inventei me deu certo. A Cé só começou a revelar as histórias de sua infância para os netos. Acho que ela estava passando uma missão para a gente. E eu não morrida. Até agora, não quero morrer mais.